Fala aí rapaziada, beleza? Vamos finalizar aqui a nossa série de vídeos falando sobre o mercado de Dutch. No mercado de Dutch eu já vou direto ao ponto. No mercado de Dutch a gente vai selecionar dois ou três galgos e qualquer um deles precisa vencer a corrida. Vamos supor que eu selecionei três galgos. Um deles chegou em primeiro e os outros dois chegaram em quinto e sexto. Não importa. Se qualquer um deles vencer a corrida, a nossa aposta vai ser premiada no mercado de Dutch. Pensem que quando tu seleciona três galgos, numa corrida com seis galgos, tua chance fica 50-50. Acaba quase sendo um AVB. Só que, pô, pra tu estar fazendo o Dutch, tu selecionou dois ou três favoritos a Beck, vamos supor que eu selecionei três. Pô, eu tô vendo que esses três galgos, qualquer um deles tem grandes chances de vencer a corrida. É um mercado muito bom. Mas vamos lá. A odd média que a gente pega no mercado de Dutch é estar ali na casa dos quatro, às vezes cai pra três e meio, enfim. Os ganhos vão ser de 30% a 50% sobre a stake, beleza? Então eu vou deixar aqui já duas dicas pra gente. Primeira dica, utilizar a Betfair pelo melhor retorno, né? Por ter um retorno maior. A gente já falou isso, né? Da questão da Betfair pagar melhor no vídeo de Beck. Então se você não viu, dá aquela conferida aí. E presta atenção também aqui, ó, quando a gente tá na Betfair, esse exemplo aqui, dessa rua via às 11h49. Eu seleciono o galgo 1, 2 e o galgo 6. Ó, quando você clica neles, eles ficam destacados. E ali na parte da direita, né, tu já consegue pegar as odds do momento. E se tu clicar ali em cima do 1767, que é o valor de entrada, tem uma palavra ali, aposta, em azul. Tu clica nela e tu coloca o seu stake, né? Por exemplo, ali eu coloquei uma stake de 50 reais e aí ela já fez o cálculo automaticamente pra gente, né? Então, por exemplo, caso o galgo 1, 2 ou 6 ganhasse, a gente iria ter ali um retorno de 24 e 21. Só no caso do galgo 2, que ia ser um retorno de 24 e 23, mas diferença de 2 centavos, beleza? Então, quando for fazer Dutting, né, nas corridas inglesas indico muito a fazer na Betfair. Mas eu coloquei aqui pra gente, né, pra gente utilizar a calculadora do Paulo Rebelo Trader, né? É um trader português muito conhecido, que ele traz aqui pra gente uma calculadora de Dutting. E aqui como é que funciona? Tu vai colocar a odd, que tá no momento, né? Embaixo, tu vai colocar teu stake e ele automaticamente vai falar pra você qual que vai ser seu ganho, caso qualquer uma das apostas seja vencedora. Mas por que eu indico essa calculadora aqui? O mercado de Dutting é um mercado muito interessante pra você se fazer nas corridas americanas, certo? Tanto que antigamente, vocês podem ver, tá vendo meus vídeos sobre a Daytona, eu fazia muito Dutting na Daytona. Por que que eu vejo como é que funcionam as corridas americanas? A gente, normalmente, a gente tem ali 8 galgos, né? Desses 8, 2 galgos são galgos muito bons, favoritos a vencer a corrida. Os outros galgos ainda são... 2 galgos são medianos e 4 galgos ali são ruinsinhos, fuleiros, né? E aí, o que que acontece? Porque essa disparidade também tem uma disparidade muito grande de categoria, né? Por exemplo, vamos supor que vai ter uma categoria C lá, né? Uma quantidade de categoria C. Tu vai encontrar galgo de categoria B, que é a categoria melhor, galgo de categoria propriamente da C, e galgo de categoria D, que é a categoria que ainda vai subir, né? Que tá subindo no caso. Então, tu consegue achar uma grande diferença nas odds. E aí, fica bacana fazer o mercado de Dutting, porque, pô, às vezes tu consegue ter até um valor bem maior que esse da Stake. Então, por exemplo, tu pega um galgo com uma odd 4, outro galgo com uma odd 7, outro com uma odd 15, como eu já peguei diversos backs lá, né? Nas corridas americanas. São odds de valor. Então, quando tu faz o Dutting, tu vai colocar, ah, mano, tipo assim, tu vê, ah, esse galgo, ele pode vencer a corrida, né? Ele não é muito favorito, mas pode chegar a atrapalhar lá, né? E aí, tu seleciona os 3 galgos, né? Os 2 muito favoritos. Esse que pode chegar lá. E aí, tu coloca no Dutting, por esse pode chegar lá, tá com uma odd mais alta, né? Tu não vai colocar uma Stake tão alta. E tu vai ter o lucro, né? De qualquer forma. Então, essa calculadora que eu deixo aqui pra gente, é muito interessante a gente usar nas corridas americanas, por essa disparidade de odds. E aqui, né, como a gente sabe, coisas americanas, as odds pagam melhor na Bet365, diferentemente das inglesas que a Betfair paga melhor, beleza? Esse, então, aqui foi o videozinho sobre o mercado de Dutting, né? No vídeo até de back, eu falei que se houvesse dúvidas, eu iria fazer um videozinho sobre o mercado de Dutting e acabei aqui fazendo pra gente, pra contribuir ainda mais com o canal. Beleza? Tamo junto, forte abraço! Tchau, tchau, tchau!